Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Janete Ramos, sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Hoje, trabalharei junto com vocês a disciplina Olericultura. O objetivo dessa videoaula é estabelecer um contato inicial com vocês, para que vocês me conheçam e conheçam também um pouco da disciplina que iremos trabalhar. Bem, começamos pelo conceito. O que significa Olericultura? É uma palavra derivada do latim olus oleris, que significa hortaliça, e coleric significa cultivar. O termo aplicado para designar o cultivo de certas plantas de consistência herbácea, geralmente de ciclo mais curto, e tratos culturais intensivos, cujas partes comestíveis são consumidas diretamente, ou seja, as hortaliças. O objetivo geral da disciplina Olericultura é proporcionar a Liz, como futuro técnicos em agropecuária, para que desenvolva a habilidade de planejar, implantar, conduzir, colher, agregar valores e tomar decisões durante todo o processo produtivo das principais espécies olerícolas, valorizando e respeitando o homem no campo e também o meio ambiente. O que iremos estudar durante a disciplina? O histórico, a importância e características da cadeia produtiva das hortaliças, sua classificação, importância do clima na produção, como planejar hortas, os tipos de propagação das hortaliças, sistema de produção das hortaliças, tanto a campo quanto a ambiente protegido, tratos culturais. Essa prática é essencial na produção das hortaliças. Manejo fitossanitário e de plantas invasoras, manejo pós-colheita, comercialização das hortaliças e as peculiaridades das culturas olerícolas. Antes de falar do cronograma, dos temas que serão trabalhados durante a disciplina, é necessário darmos alguns avisos importantes. Ao longo da disciplina, será disponibilizado quatro videoaulas explicativas, sendo uma a cada semana e serão ministradas pelo professor Wagner Fabian, embora seja eu, professora Janete, responsável pela disciplina. Vejamos agora, de forma resumida, os principais assuntos abordados na nossa disciplina ao decorrer de nossas atividades. Pois bem, nossa primeira semana de estudos terá o início no dia 11 de setembro e terminará no dia 15 de setembro de 2017. As páginas a serem consultadas no caderno didático será da página 4 até a página 13. Os objetivos dessas aulas serão conhecer um pouco da história da olericultura, sua importância, aprender como classificar as hortaliças, averiguar como o clima influencia na produção e como planejar instalar uma horta. Já na segunda semana, terá o início no dia 18 de setembro e terminará no dia 22 de setembro. As páginas a serem consultadas no caderno didático serão da página 14 até a página 23. Os objetivos dessa aula serão conhecer as formas de propagação de hortaliças, também o sistema de cultivo existentes, avaliar os tratos culturais no cultivo de hortaliças, na segunda semana, também teremos, que é bem importante, ressaltar a realização da nossa primeira aula prática, referente a temas abordados, as duas aulas que têm o objetivo de fixação do conteúdo ministrado. A terceira semana terá início no dia 25 de setembro e terminará no dia 29 de setembro. As páginas a serem consultadas no caderno didático será da página 24 até a página 34. Os objetivos dessa aula serão avaliar manejos fitossanitários e controle de pragas e doenças de hortaliças, aprender a manejar as plantas invasoras, averiguar a pós-colheita e comercialização de hortaliças. Na quarta semana terá o início no dia 2 de outubro e terminará no dia 6 de outubro as páginas a serem consultadas no caderno didático, será da página 34 até a página 71. Os objetivos dessa aula serão averiguar principais hortaliças produzidas, suas exigências, necessidades e seu comportamento durante a produção, destacando algumas culturas como alface, cenoura, beterraba, batata e abóbora. Essas e outras informações vocês irão encontrar na nossa sala virtual. Por isso, é muito importante ficar atentos a todas as informações contidas, como prazos, calendários de atividades, planos de estudos e dentre outras. Peço-lhes que durante as videoaulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente a cada aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês, cursistas. Os estudos e as atividades propostas na sala virtual, bem como a realização das atividades práticas. Com isso, encerramos a nossa videoaula de apresentação. Espero que vocês tenham gostado e que tenham interessado ainda mais pela disciplina. Lembre-se de acessar a nossa sala virtual constantemente, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. Por enquanto, ficamos por aqui. Bons estudos e até a próxima! Música 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 Música